Nós vamos conversar agora ao vivo com o Danilo Latário. Danilo, que é o diretor de negócios do Cicobi Metalcredit de Três Lagoas. A gente vai bater um papo com o Danilo, pra falar um pouquinho da agência. A agência nova aqui em Três Lagoas, teve a inauguração em agosto. Danilo, como que estão as atividades após a inauguração da nova agência aqui em Três Lagoas? Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, Três Lagoas. Bom, inauguramos a agência dia 19 de agosto e de lá pra cá temos tido uma repercussão muito positiva. Tanto dos moradores da região que estão passando ali na agência pra parabenizar pelo empreendimento, valorizando a cidade de Três Lagoas, quanto por parte dos nossos já associados que receberam, né? Todo um ambiente pra um melhor atendimento, acolhedor. A agência parece uma agência cinco estrela, sabe? É muito bacana poder proporcionar isso pros nossos associados e consecutivamente também para os não associados que possam vir a se tornar cooperados lá no Cicobi Metalcredit. Exatamente. Danilo, e qual que é a diferença do Cicobi Metalcredit, desta cooperativa, para os demais bancos, para as demais instituições financeiras? Bom, uma instituição financeira cooperativa, ela possui todos os produtos e serviços de uma instituição financeira comercial, os bancões que o pessoal conhece. Então, o primeiro ponto a desmistificar a respeito disso é se lá numa instituição pertencente ao sistema Cicobi, uma cooperativa do Cicobi, ele conseguiria, de repente, ter acesso a algum produto e serviço que ele já consome num banco comercial, como linha de crédito, financiamento, transações em conta corrente, enfim. E aí, pra desmistificar esse assunto, sim, uma instituição financeira cooperativa oferece todos os produtos e serviços de portfólio de um banco tradicional comercial e a grande diferença é no DNA do negócio, né? As cooperativas, elas nasceram como solução e não como uma empresa para gerar lucro. Então, consecutivamente, por ser uma solução e por os associados serem donos, todos os resultados que são gerados numa instituição financeira cooperativa são geridos a favor dos próprios associados. Então, não faz sentido você vir trabalhar com taxas abusivas, como os bancos comerciais normalmente fazem, né? Ou trabalhar com custos de cestas de serviços abusivos, porque o retorno desse dinheiro acaba voltando para o próprio associado. Então, não faz sentido você cobrar mais caro do associado para depois devolver para ele. Então, basicamente, a característica diferencial das cooperativas são essas, onde o que se entrega é para ser uma solução para o associado, não para gerar lucro para a instituição financeira. Então, nesse sentido, o atendimento é diferente, o DNA do negócio é outro. Quem tem uma conta numa cooperativa do Cicobi, certamente sabe e conhece bem a diferença, não volta para os bancos comerciais, porque tem muito valor agregado, além do custo baixo, é claro. E é fácil, Danilo, ser um associado, abrir uma conta no Cicobi Metalcred em Três Lagoas? Muito fácil, muito fácil. Pessoal, se associa e abre a conta ao mesmo tempo. O processo de associação é muito simples, né? Tem muita gente que pergunta se existe algum tipo de custo para poder se associar a uma cooperativa. Não existe custo nenhum, porém, é necessário que se faça uma integralização de capital para que você faça parte do fundo social daquela cooperativa. No caso do Cicobi Metalcred, a integralização mínima mensal é de R$10, então é um valor muito pequeno. Esse dinheiro não é nenhum tipo de tarifa, não é nenhum tipo de taxa, e sim um investimento que o associado vai guardando na cooperativa, ele vai acumulando e esse dinheiro é corrigido sempre ao final de cada exercício. Uma vez estando associado, automaticamente ele vai abrir a conta, vai poder escolher qual que é o melhor pacote de serviço que ele quer utilizar, inclusive existe pacote de serviço isento, então se o associado quiser abrir uma conta sem custo mensal, ele consegue, e aí nesse sentido ele já tem todos os produtos e serviços, né, depois da conta aberta disponível para utilizar conforme a orientação do nosso time, porque os nossos funcionários, a nossa equipe, todos os trabalhadores que lá ficam na agência, aí em Três Lagoas, eles dão atendimento consultivo, né, não existe a finalidade de bater meta, a finalidade de ganhar um dinheiro por trás daquele atendimento, então, sem dúvida nenhuma, o nosso gerente de conta, gerente da agência, os nossos atendentes, eles irão identificar a real necessidade do nosso associado e sugerir até em um papel de consultoria qual que é a melhor solução para aquela necessidade, seja numa linha de crédito, seja num produto de investimento, ou um serviço para que ele possa utilizar no dia a dia movimentando a conta. Maravilha, Danilo, isso é muito bom, porque a gente vê nas demais instituições financeiras, taxa de juros, exorbitante, cobranças, a gente vê todo mês ali na sua fatura, diferente conforme você explicou no Cicobi Metal Credit, que não tem essas cobranças e isso é muito bom, as pessoas que têm interesse podem estar procurando um dos funcionários, né, um ali da agência, que eles vão explicar, tirar todos os detalhes, é um local de fácil acesso, pessoal super preparado, conforme você diz, são consultores, pessoas, especialistas que vão ajudar o cliente, olha, qual é a melhor maneira e para abrir uma conta é muito fácil. Danilo, e quais são as próximas promoções? Vocês estão trabalhando no quê neste exato momento? E quais são as próximas promoções que o Cicobi Metal Credit pretende trabalhar? Bom, nossa equipe comercial é muito ativa, sempre está procurando ali ouvir bastante qual que é a necessidade do associado, e nós temos um processo de construção inversa, onde nós entendemos a necessidade, recebemos essa demanda por parte do associado e criamos uma solução. Então, nesse sentido, nós sempre temos diversas ações comerciais, que já contribuindo com o custo da cooperativa, que normalmente é menor, vem com bonificações. Então, neste momento, por exemplo, nós estamos com uma condição especial, por exemplo, para a emissão de boletos, dependendo da quantidade de boletos que a empresa imprimir, o custo dele é de, no mínimo, um real. A gente já sabe, por exemplo, que o mercado opera com esse custo maior, bem maior do que isso. Uma empresa que, por exemplo, emite lá 1.200, 2.000 boletos, 3.000 boletos por mês, se tiver uma redução de 1, 2 reais na emissão de cada um, já é uma baita de uma economia nos custos bancários deles ali. Então, nesse momento, boleto a 1 real é o que nós temos lá à disposição. Investimentos também, com um valor de RDC, uma captação de depósito a prazo, a 115% da Selic. Então, até 115% nós conseguimos chegar nessa remuneração. Então, também é um grande diferencial. E agora, no começo de novembro, nós vamos vir com uma mega promoção para consórcio. Então, o associado sabe disso, sempre existem ali ações que visam contribuir, reduzindo o custo que já é baixo. Então, precisa sempre estar acompanhando para poder aproveitar essas mega ações comerciais. E isso é muito bom, principalmente chegando agora ao final do ano, mês de 13º. É bom aproveitar, Danilo, para poder aplicar bem esse dinheiro, fazer um investimento. Está aí a oportunidade. Eu quero agradecer, Danilo, pela sua entrevista ao vivo aqui no RCN Notícias, deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Quem, inclusive, quiser mais informações, pode estar procurando o pessoal do Cicobi Metal Crédit, que fica aqui na rua Munir Tomé, esquina com a Generoso Siqueira, local de fácil acesso no centro da cidade. Fique à vontade para suas considerações finais, Danilo. Nós gostaríamos de agradecer ao grupo RCN, agradecer aqui o espaço concedido e deixar o Cicobi Metal Crédit à disposição da população de Três Lagoas. Nós chegamos em Três Lagoas com uma proposta muito diferente, uma proposta de atendimento próximo, uma proposta de realmente agregar valor. Estamos tendo um excelente sucesso, cada vez mais divulgando o cooperativismo, estando ativo. E deixo a nossa equipe lá, o nosso time de excelência, na figura da gerente de agência, Jaqueline Polizel. Nós temos lá o gerente PJ Wendel, a Andressa, a Graziele, um time de excelência disponível para vocês. E além de poder ir na cooperativa para retirar dúvida, de repente você está na correria do dia a dia, basta dar uma ligadinha que a gente consegue também tirar suas principais dúvidas e estar próximo a vocês. O telefone da agência é o DDD 673521 0789. 3521 0789. Nós agradecemos. Tá certo, Danilo. Muito obrigada pela tua participação. Ótimo dia de trabalho para toda a equipe do Cicobi Metal Crédit, tá bom?